Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e hoje estou aqui pra fazer remake com vocês E vamos, eu ia falar testare, mas não dá pra falar testare galera, porque eu testei lá no meu Instagram Mas é novidade aqui no Youtube, então vamos dizer que vamos fazer uma maquiagem com a nova linha Deusas Gregas de Mari Maria Temos cupom de desconto, gente, eu vou falar com um coração tão alegre pra vocês Temos cupom de desconto na loja Sunset Cosméticos, o link vai estar aqui embaixo no box de informações E também o nosso cupom, eu vou pôr aqui na tela, mas também vai estar aqui embaixo certinho Esse cupom dá 10% off e ele é válido na primeira compra que você fizer no site Então se você já tem cadastro no site, você precisa comprar pra usar o cupom com outro cadastro E se você nunca fez compra no site, arrase, porque com certeza você vai conseguir utilizar o cupom Como eu falei, eu já fiz uma maquiagem lá pro Instagram e eu fiz uma proposta colorida Porque vocês sabem que eu amo colorido No vídeo de hoje eu vou tentar trazer, disse tentar Vou tentar trazer uma proposta um pouco mais neutra E hoje eu vou fazer todo o tutorial com maquiagens de blogueiras Eu acho que eu tenho tudo pra concluir o tutorial Se eu não tiver eu pego um produto ou outro, enfim Mas eu quero usar os produtos das blogueiras porque é mais fácil de vocês encontrarem Todos os produtos que eu usar lá no site da Sunset Lembrando que não vende só produtos de blogueiras lá na Sunset, gente Tem muita variedade Então dá uma olhadinha no site e aproveita Usa o cupom Arrase nas comprinhas e me marca lá no Instagram que eu vou repostar vocês Bora pro tutorial? Vamos lá Já adianto que essa paleta é de chorar, de tão perfeita Eu vou começar então hidratando a minha pele Vou usar o BT Aqua Hydra Esse aqui é um Elixir da Bruna Muito top, ó Ele tem textura em gel Eu acho sensacional E ele rende muito Então a quantidade que eu apliquei aqui Eu consigo espalhar por todo o rosto De primer então Vou utilizar o BT Blur De Bruna Tavares Quem lembra aí, gente? Eu só usava esse primer Eu era fascinada Ainda amo Mas aí eu tava trazendo outros, né, produtos pra vocês Eu gosto de aplicar assim, ó Dando batidinhas pra tampar bem os poros E deixar a pele bem lisinha pra receber a maquiagem De base eu vou utilizar a Cover Up da Mari Maria A minha é na cor MM7 Eu gosto muito dessa base Eu acho que ela fica lindíssima na minha pele Ela rende bem E eu fiz resenha pra vocês aqui, tá? No canal Mas quando eu fiz a resenha A cor que eu tava usando aqui com vocês Era a cor MM6 E eu até comentei com vocês Que realmente tava meio clara e tal Se você se baseia nos meus tons Vai no MM7 Vou colocar zoom já já Pra vocês verem como essa base fica linda na pele Mas vocês também conseguem se basear pela resenha que eu fiz Porque eu tinha amado a base E aí eu só comentei mesmo que precisava ser um pouquinho mais escura Pra ficar certinha no meu tom, tá? Olha só, gente Essa base de pertinho Sem base Com base Sério, eu amo Porque ela proporciona uma cobertura no estilo que eu gosto, sabe? Que não é muito carregado Olha essa pele Agora então eu vou pro pó Vou fazer o baking Então vamos usar o pó da boca rosa Esse é na cor mármore 1 Eu aplico nas áreas de sempre, tá? Abaixo dos olhos Centro da testa Topo do nariz Sempre essas áreas Eu gosto de aplicar o pó solto assim, ó Na lateralzinha do nariz também Porque é um pó mais fininho, né? Então não fica tão grosseiro aqui essa região Faço o baking E aí a gente vai pro contorno Hum, eu acho que eu não tenho um contorno de blu Ah, não, tenho sim Tenho o da Bruna Tavares Enquanto o pó solto tá agindo aqui Eu vou pro contorno Esse daqui é da Bruna Tavares Na cor Choco Dream Inclusive, galera Vocês que acompanham aí os vídeos do canal Vocês devem estar estranhando, né? Que eu tô fazendo um tutorial com esse fundo branco É por causa da reforma que aconteceu aqui no canal Aqui no canal Aqui no meu estúdio de gravação, né? No meu quarto É uma surpresa pra vocês Realmente não postei o último vídeo A gente tem aí uma playlist de diário da reforma Na terça-feira saiu o terceiro episódio E no domingo vai sair o quarto e o último Com a minha reação Meu marido que gravou todo o último episódio Porque eu não tava vendo e tals Então, assim, até domingo Os vídeos que eu for postar pra vocês Que forem gravados recentes Igual hoje Eu preciso tampar, né? Mas eu tô dando uns spoilers pra vocês Lá no Instagram Tá bem legal E eu tô doida pra mostrar pra vocês, gente Que eu tenho certeza que vocês vão pirar Lembrando que tudo aqui foi feito pensando em vocês, sabe? Pra fazer... Pra trazer um fundo bonito Pra fazer fotos legais pra vocês Pra poder brincar com os fundos de vídeo também Eu posso gravar aqui de onde eu tô Eu posso gravar de outros ângulos Então, tô muito ansiosa E eu acho que vocês vão gostar bastante Vou varrer agora o pó solto E o único pó compacto de blogueira que eu tenho É o da Bruna Tavares Eu uso na cor 30 Esse aqui é da embalagem antiga ainda, tá, galera? Mas é um pó perfeito Eu amo muito Num tutorial completo de maquiagem Com produtos de blogueira Sempre os produtos da Bruna Tavares Vão ser, assim, recordes, sabe? Porque eu tenho bastante produto dessa marca E eu gosto muito, sabe? Mas é porque eu também não tenho dos outros, sabe? Acabo comprando os da Bruna E não tenho das outras marcas Então a gente usa o que a gente tem E eu amo o BT O blush eu vou usar esse aqui, ó Da Mari Maria Esse é o blush Summer Shine E é na cor Wow Eu nunca usei esse blush Ele tem uns brilhinhos, tá vendo? Muito lindo Vou passar o dedo aqui pra gente conhecer Ó, ele é bem discretinho, tá vendo? Tomara que fique um tonzinho bacana na minha pele Esse blush, gente, eu ganhei recentemente da minha amiga Um beijo, amiga Isso é demais Ah, gente, aparece sim, ó Eu achei que por ser clarinho ele não ia aparecer Mas aparece sim E a galera que não é muito fã de chinelada Blush marcada e tals Pode ir nesse aqui que vai amar Com certeza Aí, gente, sabe o que eu lembrei? Que eu não tô usando os produtos da Mari Saad com vocês Então eu peguei aqui o blush dela Essa daqui é na cor Hot Pink Eu vou passar só um pouquinho assim por cima desse outro blush Que eu já usei com vocês Só pra gente poder usar algum produto da Mari Saad também, tá? Nessa maquiagem Agora, então, a gente vai pra Bruma Vou utilizar o BT Fix da Bruna Eu gosto bastante, gente, dessa Bruma fixadora Eu realmente não uso por esquecimento, sabe? Porque eu gosto dela Gosto do cheiro E agora a gente vai usar o primeiro produto da coleção Deusas Gregas Que é a paleta de iluminadores Athena Ela vem assim, ó, nessa caixinha E essa é a paleta, gente Olha isso aqui, é tudo em relevo É assim, muito lindo mesmo Essas são as cores Olha só, gente É muito lindo, de verdade Eu utilizei esse tom rosado aqui como iluminador no vídeo que eu fiz pro Instagram E eu fiquei assustada com a potência Eu vou mostrar pra vocês agora Ó, gente Vou pegar aqui E venho Olha só Que lindo Olha isso É um espelho, sabe? Vou limpar meu pincel e pegar só um pouquinho desse aqui do meio Mano, é muito perfeito, galera Olha isso, gente Tenho que gostar de iluminador, tá? Mas, cara, como eu amo Eu pirei nesse iluminador E eu não tinha nenhum com esse fundo meio rosado, sabe? Eu achei que ficou bem bom Que lindo! Bom, galera Agora eu vou preencher a sobrancelha E aí eu vou usar a BT Brow Shape De Bruna Tavares Essa daqui é na cor Dark Brown De um lado tem a escovinha E do outro lado tem aqui, ó A pontinha pra gente poder preencher Depois que eu preencho, eu dou uma penteadinha E olha a diferença, gente Vamos então pra paleta Ela também vem dentro de uma caixinha Certo? E todas as sombras Tem o nominho aqui atrás, ó No iluminador também tem, ó Os nomes, certo? Então aqui a gente consegue ver o nome de cada sombra Aqui em cima tá escrito Seja o que te inspira Achei muito bonito Ela tem essa capa maravilhosa Com relevo Tem um espelho bem grande E essas são as cores Vou deixar bem pertinho Pra vocês verem Tem dois tons cintilantes aqui Cara, eu amei A maquiagem que eu fiz lá pro Instagram Foi meio rosada Com azul e tal Eu achei muito top Se você me segue no Instagram Comenta aqui embaixo Se vocês acharam que ficou bonita A proposta que eu fiz lá pro Instagram Hoje a gente vai tentar usar Esses tons amarronzados aqui Eu acho que vai ficar bem legal Vamos lá então Pincel Gama 04 da Levanji E eu vou começar com esse marrom aqui escuro Que é a cor Cafés Vou depositar aqui, ó No canto de fora Já tô aqui, ó Com um corretivinho na pálpebra, tá? Subo um pouquinho esse marrom escuro Limpei aqui meu pincel no pano Agora eu vou pegar esse marrom Que é a cor Crase Venho aqui, ó, na bordinha do marrom escuro Vou dando batidinhas Pra gente poder deixar mais suave essa borda aqui E fazer a transição, né? Do marrom escuro pro marrom claro Limpo meu pincel no pano Agora eu vou pegar esse laranja Que é a cor Crisos Ai, gente, eu não sei falar E com esse laranja Eu vou vir aqui, ó Na borda do marrom Pra deixar esse esfumado assim, ó Bem quente Peguei aqui um pincel grande Esse é o 15 da Vult Vou pegar aqui o laranja Pra trazer assim, ó Pra parte de fora E o laranja ir sumindo, sabe? Eu gosto muito Quando aqui do lado de fora A maquiagem vai sumindo Voltei aqui, ó No marrom médio Que a gente utilizou Pra encontrar aqui o laranja Vou dando batidinhas Pincel gama 04 E volto no marrom bem escuro E volto no marrom bem escuro Só pra ter certeza De que tá tudo aqui Bem bonito Na transição Como a minha pálpebra é gordinha Conforme eu vou entrando aqui, ó Com as sombras Eu tenho que tirar os vincos Esse tom de marrom aqui Era aquele primeiro que eu apliquei Bem escuro Então eu tô só dando batidinhas aqui, ó Na bordinha dele Vou voltar nesse marrom médio Só pra aplicar aqui, ó Entrando Olha como é pigmentado, gente Não era nem pra ficar com essa potência toda Aqui entrando Não era o que eu queria, não Queria algo mais clarinho Vou fazer assim, ó Pra lá e pra cá Pra deixar esse marrom mais clarinho Vou voltar no marrom escuro Por causa da transição E também porque eu quero trazer O marrom escuro Um pouquinho mais pra cá, ó Não sou fã de make neutra Tava mais feliz Com a maquiagem colorida Que eu fiz lá pro Instagram, galera É a verdade Não minto Agora aqui no interno Eu vou pegar essa sombra cintilante Olha só que linda É a cor Árguros E aí eu aplico assim, ó Dando batidinhas Olha isso Aplico dando batidinhas Com o dedo Pressionadas Pro cintilante Ficar bem forte Bem potente, ó Joguei o dourado Aqui por cima do marrom Volto no marrom médio Que a gente tava usando Só pra entrar aqui, ó E trabalhar na transição E deixar bem legal Pincelzinho borracha aqui, ó Sem pó, sem nada Só pra tirar essa marcação Agora eu vou fazer um delineado E vou vir com o preto Da paleta também A cor preta É a cor Mavro Esse pincel É o A13 Da Macrylan Vem um montão de preto E aí eu vou depositar aqui, ó Bem de leve Pra gente fazer Como se fosse um delineado Infinito E aí eu começo Dando batidinhas Com esse pincel Que é mais preciso Depois eu vou pegar Um pouquinho maior Pra gente subir Esse preto Já vai trazendo Um ar mais Sofisticado Pra maquiagem, né Conforme eu vou Depositando o preto Eu também já vou Tentando esfumar As bordinhas Pra não ficar nada Marcado Pincel 309 Da Seven Colors No preto E aí eu vou dar Leves toques Aqui assim, ó Subindo Vou vir com o marrom Escuro A primeira cor que a gente Tava usando Só pra esfumar A borda do preto Porque o que esfuma o preto É o marrom, tá galera? Colar meu cílio E já venho Pra gente continuar Estamos quase Finalizando a nossa maquiagem Mas antes A gente tem Três opções de batons Pra usar aqui Nessa maquiagem Eu vou mostrar pra vocês As três cores E vou ainda decidir Qual delas eu vou usar Esse aqui bem escuro É a cor Era Esse rosadinho aqui É a cor Eus E o gloss É na cor Gaia E olha só, gente Todo um detalhe Tudo muito lindo A caixinha também, ó Tudo isso Enche muito os nossos olhos, né? Eu não sou tão apaixonada assim Em batons super escuros Então eu acho que eu vou ir Nessa misturinha aqui Que é a mesma misturinha Que eu fiz No vídeo lá do Instagram, tá? Que é o batom Eus Eu apliquei exatamente assim Ó, vocês podem ver Que é muito pigmentado Eu fiz só uma voltinha E por cima Eu apliquei o gloss Gaia Esse gloss é lindíssimo Olha isso Comenta aí embaixo O que vocês acharam Dessa proposta Batom Era Batom Eus E gloss Gaia São lindíssimos Vou deixar o zoom aí, ó Na parte dos olhos Pra vocês verem como ficou Lembrem que eu já tinha aplicado Marrom por baixo Consegui fazer uma transição Muito fácil Preto também Pigmentou Aceitou Então eu acho que é uma paleta Muito fácil de trabalhar Constrói camada Achei top De verdade Agora a nossa pele Mais de pertinho E por fim Vamos falar mais um pouquinho Da paleta Afrodite Eu acho que já tá na cara, né gente Que eu gostei muito De todos os produtos Eu tô falando muito bem deles Porque eu já testei Quando eu fiz o vídeo Lá pro Instagram Vou passar o dedo aqui Em sombras Que a gente não utilizou, tá Pra vocês verem A respeito da potência Esse aqui a gente não usou Muito, muito, muito Muito pigmentadas Como vocês podem ver Olha aqui, gente As sombras E agora vamos de swatch Da paletinha de iluminadores Que é a paleta Atena Olha isso, gente Olha isto Vou passar aqui Pra vocês verem Sério, galera Eu acho que tá tudo assim De uma qualidade incrível Os produtos tão impecáveis Toda a identidade visual Todo o rolê, sabe Fácil de trabalhar Enfim Eu tô realmente muito apaixonada Por essa coleção Comentem muito Pra eu saber o que vocês acharam Vem pro meu Instagram Conferir a maquiagem Que eu fiz por lá Como eu falei É uma proposta Completamente diferente Toda colorida Enfim E esse é o nosso vídeo Deixa o like se você gostou Se inscreve aqui Pra continuar comigo Na tela tem outras opções E eu também te espero por lá Um beijo no Cora E até o próximo vídeo Com os dedinhos todos sujos É muito pigmentado, gente E eu também te espero